Vamos iniciar então, preparado aí? Então bora então, partiu, Call of Duty, mais uma tentativa aí, com esse jogo aqui de... Esse jogo aqui que é bem complicado, bagulho é bagulho Olha lá, tá entrando no maluco aí, preparado, bora mano, o maluco não vai começar não, Fica atrapalhando a missão, o início do nosso jogo, né mano? Esse cara quer ser bodybuild, isso aí Só que o bodybuild daqui é a gente, né? Deixa ele pensar, que ele é o bodybuild da parada, vou começar Caraca, eu fui jogar esses dias, maluco Nossa, o foco, quando eu tava me dando bem, o servidor caiu Fiquei bolado, até desliguei, mano Tu tá com coroinha? Tá com coroinha, Tiago? Tô aqui, pô, tô ao lado aqui Pô, eu não sei como é que troca de boneco, mano Não dá pra trocar de boneco, não? Tira essa bunda da frente aí, maluco Pô Pô Quem sabe seja hora de escambo de munição Sai da minha janela, seus viado Pô, vai roubar a janela de outro Pô, o cara tá querendo abrir a porta aí, hein Fica esperto aí Pô, o cara abriu na porta Pô, vou na tua janela também, vou na minha janela Nossa, mano, essa doze aqui É o bicho São fundos governamentais Essa janelinha aqui é o bicho, mano Vai ficar apontando a arma na minha cara, seu viado? Eu, hein Pô, quem vai abrir a porta aí? Sinto o cheiro de um plano Agora, complete o dispositivo Cadê, Tiago? Cadê o que, mano? Quem vai abrir a porta ali, mano? Fala o que tá fazendo aí, tinha calado, velho Aero gerador portátil, cortesia do seu gênio querido Ah, é esse ventilador que abre a porta, mano? Ah, sabia não Pra mim tinha que gastar dinheiro Caraca, que o maluco botou Ah, mano Vai montando o ônibus, né Que acento? Não tem acento nenhum, tá, maluco? Caraca, tem um bagulho ali, mano Vou pegar Sai desgraçado, é meu? O gado pegou meu negócio Caraca, mano Vai roubar, mano Eu ia pegar Fui no maior olho grande pra pegar, mano Pô, sai da porta, maluco Oh Sai da porta, mano O cara fica na porta, mano Toma no espaço aí Ah, os caras ficam travando o meu caminho aí, mano É mole, mano Tá bom no maior fome Abre aí, Tiago Esse bagulho do teto aí Tem que atirar? Pô, tá sacaneando, né, o viado Abre essa merda aí, mano Vai me subir pro teto Palhaço Opa, opa Zumbi, zumbi Deu ruim, deu ruim Vambora, defende essas merda aí, mano Filha da mãe Sai Desgraçada Ih, olha lá Meu ranhão Ah, miserável Toma, seu otário Sai da minha janela, Tiago Mas ela aqui é minha Caraca, os caras tão atrapalhando eu andar Sai de cima, pô Só porque eu sou uma mulher os caras ficam em cima Pô Abre o teto, abre o teto Abre o teto, pô Vai sair, vai sair Vai, viado Pô, os caras me travou, mano Ah Quero ir pegando fogo Quero, quero, quero arma Quero arma Nossa, mano, bicho pra caraca, mano Nossa Nossa, desgraçado Sai pra lá Nossa, tá pegando fogo Vai lá, capeta Porra, mano Mano, tem muito bicho aqui Ah, merda Pô, tá me atacando pelas costas Me ajuda Ah, mano Me pegaram, Tiago Me pegaram Tô aqui no chão, aqui, ó Agonizando Filha da Desgraçado Toma Na bunda Ah, na hora que eu tava sentando a nada Porra, Tiago Tu tá na merda também Caraca Valeu, valeu, valeu Valeu, mano Vocês entendem Ai, caraca Tá vendo um esbucho Tá vendo um monstro Ai, consegui Pô, mano Mais um Toma Vacinando Vê essa arma pra minha cara Não, viu Ah Pegar mais arma aí Pegar arma, pega arma Pega trocar de arma aqui Ah, tá Porra, mano Tá faltando dinheiro Tá faltando 50 reais Ah, mano Faltando 50 reais, mano Carro, ônibus Minha, espera Tem merda Fecha a porta Droga, mano Tá maluco Pedraçuda Pedraçuda Ih, o maluco Ficou pra trás, mano Vamos voltar lá, mano Pô, o cara Ficou pra trás Pô, deixar o amigo Pra trás, mano Pode ser não, mano Ah, ele tá mal, hein Desgraçado Morre, digaçado Morre Deixa like no vídeo, hein Deixa like no vídeo Isso aí, galera Caraca, velho O cara ficou pra trás Aquele cara me ajudou, mano A gente deixou ele pra trás Isso é uma vergonha Ih, a fumaça Que merda Nossa, tá Tando barulheira, mano Mano, testando Tentando entrar Desgraçado Toma Tá, pulou, né Pô, seu bucha Pô, vocês saem Não avisa, não, né Toma Toma Não estou te vendo, Stulind Só sinto o seu vedor Engraçado Cadê, mano Ai Sai, meu gê Ah, tem bicho lá dentro, mano Ah, mano Não tô conseguindo Rápido, rápido Pronto, pronto Ai Desgraçado Porra O Rasmus está liso Sem arma pra mim Peraí tu, Tiago Tô aqui, tô aqui Aonde, aonde Ah, tá Ah, tá Ai Me espera Seu viado Babaca Espera Cadê o maluco O maluco Acho que morreu, Tiago Achava que os despedaçudos Já teriam cercado o ônibus O que ele tá falando Com essa voz de mulher Tô bom Ai Minhas orelhas Toma Pô, diga essa Aí, o zumbi tá correndo muito, hein Despedaçudos Nossa, pegou no Nossa, a granada pegou no peito dele Quero arma, quero mais arma Cadê essa arma dessa merda, esse jogo Bora, atividade, atividade Atividade Nossa, que fumaça é essa Bora, 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 bora Bora, bora Bora, vai, mané Bora, bora, atividade Ah, aqui tem arma Agora eu colimbrei Sai, 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 sai Sai Mas alguém está pagando esses zumbis São fundos governamentais Tá me tocando? Você não tá me tocando Tô aqui, tô aqui Dinheiro? Como é que? Dá pra te prestar dinheiro? Vai, manilove, hein, bora Vai, manilove Vai, manilove Vai, manilove Vai, manilovezinho de leve Só no GTA GTA Nossa, vira um montão Sai, tem que ter ganho Pô, me deu um susto, mano Esse boneco Esse boneco Esse coroa é muito feio, mano Me deu um susto Pô, você é louco, mano Cadê? Vamos ficar aqui igual maluco, nós dois? Espero que tenha tido uma boa, Jorge Agora, porra Então a gente vai A gente tá preso no ônibus? Então vamos consertar a janela, então Consertada já Cadê o outro cara, mané? O outro cara ficou pra trás, mané Ih, vou fechar a porta Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta O digaçado tá entrando O cara precisa de ajuda O cara precisa de ajuda Não, vou ajudar o cara Vou ser covarde, não Vou ajudar o cara aqui Tá maluco? Vou ajudar o cara aqui Do amigo Nossa Calma, amigo Calma que eu vou te salvar Calma Calma Calma, ajuda o amigo aqui Calma, vai Pronto, salve o amigo Vai lá, amigo Que eu vou lá Que eu protejo Ah, corre 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 Nossa, mano Nossa, mano Que bicho Nossa, agora quem vai morrer Foi eu Ajuda Nisquik, me ajuda Me ajuda, Nisquik Me ajuda, Nisquik Mata 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 Esse desgraçado Me ajuda Agora o coroa tá na merda Eu e Nisquik Tão na merda Ah, Nisquik Tu deu mole pra um cara só Tiago, vem cá Pô, Nisquik Deu mole pra um cara só, mané Ah, Nisquik Bicadeira, mano Agora tamo na merda Tira essa virilha da minha Tira essa virilha da minha cara, viado Tira a virilha da minha cara Tira a virilha pra lá Caraca, tem um maluco com arma grandona aqui, velho Caraca, cê é louco, mano O cara tá com Mano, o cara tá com arma aqui grandona Cê não tem noção, mano O cara tá com arma grandona O cara tá com arma Esquisitona Pô, o cara pode reviver o maluco E não vai reviver, mano Esse neuromatador Né Meu matador Olha lá, o cara tá com arma esquisita Opa, voltei, voltei, voltei Voltei, mas voltei sem arma Voltei sem arma Quero arma Quero arma, quero arma Bora, bora Quero arma, porra Essa arma é minha, viado Sai pra lá Pô, peguei Agora é nóis Agora é nóis Vamo lá que tá O cara tá com arma Só dá um tiro, mano Que barulho é esse? Bora, tira o idade Ah, não, não, não Ah, eu peguei um Eu falei que, que, que Deixa o negócio assim Bora Que isso? Ah, sei lá Ah, mano Que mentira, mano Vai cagar no mato Me ajuda, Thiago Que engraçado, mané Ah, Nusquik Nusquik tá aqui na merda também Vamo aplicar, vamo aplicar, Nusquik Vamo aplicar nesse otário aí Vamo aplicar, vamo ajudar Acabou a munição Não dá nem pra aplicar muito Vem, vem rápido, vem rápido Vem rápido Tô parado aqui Vou, vou pra onde? Vem cá, Thiago Vem me ajudar Corre O cara vai te pegar pelas costas Aí, valeu Você sabe Nossa, eu encostei no fogo Que merda é Ah, ai Me ajudem Algum idiote tá tentando me devorar aqui Ai Nossa Fisão, fusão Seja qual for, você morre Ajuda o cara, ajuda o cara aí Atividade, atividade Quero outra arma Não tem outra arma nesse cenário, não, mané Tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui, querido Querido, Thiago Vamo ficar junto, vamo ficar junto Vamo ficar junto, quer mais chance Mano, esses zumbis não vão dar De tecnologia avançada, obtém-se resultados avançados Ah, mano, só encosta, vai cagar no mar Me ajuda E eu achando que vocês não gostavam de mim De graça, tá vendo Desgraçado, tá vindo em cima de mim Tô tentando Piedade Ah, piedade, Redman Droga, os caras tão vindo em cima de mim Essa praga De tecnologia avançada, obtém-se resultados avançados Tô tentando Ele não para de vir, mano Nossa, mano Nossa, mano Ah, mano Fomos cercados, mano Ai Que merda Que merda Que merda Nossa, nós três, mano É aqui um desgraçado Tem bala nesse desgraçado aqui, então Porra Cadê quem vai ajudar? Nisquik tá na merda também, pô O Neuro Matador Porra, o Neuro Matador vai deixar a gente morrer mesmo, sério É, foi bem ter te conhecido Ah, o bicho Ajuda o cara Ah, eu que derrubei Me ajuda, Tiago Rápido Ai, voltei Nossa, tem um desgraçado Nossa, cadê minha arma? Cadê minha arma? Ah, tá Que susto Eu quero pegar outra arma, gente Táxi, eu sou um táxi Sou um Uber Chama o Uber Que barulho é esse? Ah, esse viadão aqui Caraca, tem um cara Ah, eu ia falar Tem um cara ali embaixo É o Tiago Atrás de tu Cuidado, Deus Kik Caraca, os bichos atacam Os bichos atacam sinistro Tô sem munição, gente Tô sem munição Olha o ônibus, olha o ônibus Tá, chegou Cheguei, tô dentro Michael, Michael Você não vai Nossa, velho Você não vai Caraca, velho Tô tentando Ah, mano Fui tentar te ajudar Tomei nas costas Já era Mundo cruel Me ajuda, gente Tem que passar pelo ônibus Tem que passar pelo ônibus Pra me ajudar Caraca, o Nesquik Nossa, vem Calma Poxa, gente Aqui, Nesquik Cuidado com as tuas costas A Nesquik Tem um cara atrás de tu Ah, mano Fim de jogo pra mim Nossa Chato, né, mano Fim de jogo pra mim Isso aí, galera Vamos tentar na próxima Deixa seu joinha Se você gostou Valeu, galera Fui Like no vídeo Em